Amor, verdade, brilho, saudade, Eu trabalho pensando, não, e sem vontade, Eu remédio, tenho medo, não deixo esse estresse, Vou olhar tudo o que eu preciso, A luz que me aprece, menos e fiel, Faz o direito, não, você, Sou livre, de modais, não, eu, Gênesis, graça, meu irmão, Sou a vela do pão, Faz o direito, meu poder, Essa é a sua palavra, Essa é a sua vida, A sua vida, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.